O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira. No último programa a gente falou de suicídio financeiro, eu chamei de suicídio financeiro parte 1. Hoje nós vamos para o suicídio financeiro parte 2. Depois de termos apresentado os três motivos que levam você a gastar mais do que ganha e se envolvendo em enormes dívidas e problemas financeiros, o otimismo, o desconhecimento e a falta de juízo, hoje nós vamos para características mais objetivas e vamos relacionar os motivos que reforçam esse endividamento sufocante. Não por outro motivo estou eu aqui vestida de vermelho, é justamente para chamar a sua atenção, é o alerta vermelho sobre o suicídio financeiro. Primeiro, já falei 300 vezes sobre isso aqui, é o problema dos diversos cartões de crédito. E por que eu estou sempre falando isso? Porque essa é uma das principais causas do endividamento excessivo das pessoas, dos consumidores. Por que? Porque usam o cartão de crédito em demasia, abusam do cartão. Claro que é extremamente vantajoso você ter um cartão plástico na sua carteira, prazo para pagar, não precisa carregar dinheiro, segurança, só que quando você começa a parcelar muita compra, começa a se envolver com muitos cartões de crédito, o que que acontece? Você perde a possibilidade de aproveitar a parte boa, por exemplo, desconto do cartão de crédito do supermercado X. A facilidade para quem usa o cartão de crédito W, que te dá uma vantagem num estacionamento, uma vantagem num local especial, num show. Aí as pessoas resolvem contratar diversos cartões. Esse, no entanto, é um atalho perigoso, é uma forma difícil de você gerenciar suas finanças e, portanto, vai à falência, vai ao seu suicídio financeiro. Por que? Porque você acaba gastando muito mais do que você tem. Lembra a história do que não existe mágica? O suicídio financeiro começa em quem gasta mais do que ganha? Então, você começa a comprar bens e contratar serviços que não estão dentro da sua, do seu orçamento financeiro, certo? Então, você começa a se perder, você vai ter que ser um matemático para controlar todas as faturas de cartão que você vem recebendo, certo? Então, o cartão de crédito, ele é muito complicado porque ele ajuda você a perder o controle do volume total de gastos. Isso aqui reforça a questão do otimismo, porque você acha que vai ter dinheiro para pagar todos os cartões de crédito. E também passa pelo desconhecimento, porque você nem sempre sabe todas as condições por trás de cada cartão. E também desconhece as abusivas taxas de juros cobradas no cartão de crédito. E, finalmente, a questão de não ter juízo. muito do que a gente compra não precisava ter sido comprado. Mas como foi fácil distribuir entre os cartões, você já viu, né? O povo chega assim no caixa do supermercado, no caixa da loja, manda pagar um pedaço em cada cartão. Gente do céu, você já não sabe mais nem o que que você comprou. Onde que está o problema? Porque aí você cai no crédito rotativo do cartão, que você não precisa pagar a fatura toda. Você paga o mínimo do crédito rotativo. E aí fica um saldo pagando um juro absurdo. Mas o juro que você pagaria num ano numa operação de crédito mais barata ou num país mais razoável, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na França, você vai pagar por mês no seu cartão de crédito. Aí não tem como você não ficar inadimplente. Ah não, mas daí eu pago com cheque. E aí você se envolve no limite do seu cheque especial. São os dois dinheiros mais caros que existem. O cartão de crédito, não pagar a fatura inteira, né? Girar, rodar a fatura e o limite do cheque especial. São dinheiros muito caros. Então a dívida por vezes acaba se tornando impagável. Então essas são as linhas de crédito, o cartão de crédito e o cheque especial que vão envolver você em muito sufoco financeiro. Ah, pare aí. Daí eu entro na justiça e mostro que eu estava pagando juros abusivos. Você até pode ganhar se entrar na justiça. Mas você já viu a velocidade da nossa justiça? Melhor não se endividar. Bom, o segundo item que vai levar você ao endividamento financeiro e lá na frente ao suicídio financeiro é o padrão de vida muito elevado. Então, por exemplo, você compra uma casa muito grande ou num condomínio com muitos custos adicionais ou você escolhe escolas e cursos muito caros para os seus filhos. Você se associa a clube, a turma do vinho, a turma do tênis, a turma do golfe. E aí não é apenas a mensalidade. Você começa a conviver com pessoas que gastam muito mais e às vezes até pessoas esbanjadoras. Então essas armadilhas de você estabelecer um padrão de vida ali em cima que depois você não consegue manter, levam você e muitas outras pessoas a perder o controle sobre as suas dívidas. E aí pode perder a casa, acaba tendo que tirar os filhos daquela escola ou daqueles clubes. E muitas vezes você perde aquele dinheiro que você já pagou inicialmente. Então, essa mania de grandeza, essa mania de imóveis muito caros, não é só gente, aliás, não é nem gente pobre que se enrola nisso. Nós temos alguns casos de milionários que foram a falência. Por exemplo, o falecido cantor Michael Jackson ou o ator americano Nicholas Cage. Há muitos anos atrás, alguns jogadores de futebol, certo? Então, não imaginem que é gente pobre, gente simples, gente de baixo salário que acaba tendo um padrão de vida muito elevado. Não! É o pessoal da classe média que se envolve num padrão da classe alta e acaba se envolvendo. Nossa! Como você é discriminatória! Então, as pessoas não podem jogar golfe, as pessoas não podem viajar, as pessoas não podem morar no condomínio. Claro que pode! Desde que tenha dinheiro para isso. Trabalhe bastante e tenha dinheiro para sustentar esse padrão de vida. Não se meta a ter um padrão de vida o qual você não pode sustentar. Terceiro item. Colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Isso é, investir todo o dinheiro que você tem numa única aplicação de risco. Ah, a bolsa está subindo. Saca todo o dinheiro que tem, vende a casa e aplica em bolsa. Não! Aplica um pouco do dinheiro em bolsa. Ou então, pego todo o meu dinheiro e aplico num negócio. E ainda faço um pouco de dívida porque esse negócio é muito bom. Sabe aquela história do otimismo, desconhecimento e falta de juízo? Então, colocou tudo o que tinha naquele negócio. O negócio não deu certo, ruína financeira da sua vida. Todo o portfólio de investimento, tudo o que você tem, ele tem que estar diluído em aplicações financeiras, em imóveis. Qualquer problema pode acabar com a sua riqueza. Por exemplo, você aplicou tudo em ações de empresas aéreas. Uma greve dos aeronautas causa um enorme prejuízo, o preço das ações das empresas aéreas cai lá embaixo e prejuízo na sua vida. Portanto, você tem que diversificar a sua carteira de investimento. E também tem que diversificar as suas fontes de renda, certo? Por quê? Porque se você tiver com todo o seu dinheiro numa ação, ou se você tiver com toda a sua fonte de receita num emprego ou num negócio, você tem que ser muito conservador. Porque se o seu negócio não der certo, você vai viver do quê? Se as ações da empresa que você comprou forem abaixo, do que você vai viver? Se você perde o seu emprego, do que você vai viver? Você tem que ter uma reserva financeira. Ou seja, não pode concentrar todos os ovos numa única cesta, certo? E o quarto motivo que vai lhe levar ao suicídio financeiro ou a um aborrecimento financeiro é não ter renda guardada, não ter reserva de valor, certo? Ah, mas quanto que eu tenho que ter guardado? Veja, depende da sua condição de vida. Você sempre tem que guardar um pouco do que você ganha. Se você vive de uma herança, você tem que diversificar essas aplicações dessa herança e gastar menos que o rendimento dessa herança. Por exemplo, se você é um atleta e o seu rendimento todo vem de esportes radicais, se você se machucar, você precisa ter uma reserva para o período que você vai ficar encostado. Se você perde o seu emprego, quanto você tem que guardar? Um dinheiro suficiente para o tempo que vai levar para você recuperar outra forma de trabalho, certo? Ou se você vive da renda de um imóvel, você tem que ter o dinheiro guardado caso esse imóvel fique desalugado, certo? Você tem que ter pronto uma condição que se a sua fonte de renda acabar, você não precise baixar demais o seu padrão de vida. Então, em geral, especialistas recomendam, especialistas em finanças pessoais, recomendam que as pessoas guardem o equivalente a três a seis meses da sua renda mensal. Mas isso vai depender muito do tipo de vida que você leva e de qual é, de onde vem a sua renda, certo? Quanto mais variável for a sua renda, quanto mais depender, assim, de você é um freelancer, você é um consultor, você é um artista, mais complicado é viver sem uma previsão. Por fim, lamentavelmente, o último item do suicídio financeiro são os divórcios. Não existe quem ficou o melhor de vida depois de se separar do seu companheiro ou de sua companheira. Deixando todo o estresse emocional, todas as dificuldades familiares, todos os problemas com os filhos quando eles existem, o divórcio é sempre um problema. Por quê? De onde vivia um, agora vão ter que viver dois, certo? E aí são duas casas, dois telefones, dois carros, dois aluguéis, dois condomínios, dois, 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 dois. Fora as crianças. Então, o divórcio é sempre um problema. E para agravar as condições de divórcio, vem as questões da pensão. Existem alguns casos famosos, agora em agosto de 2017, apareceu na mídia, de jogadores e artistas que chegaram a ser presos por não pagarem pensão. Tem pai que não paga pensão? Porque é sem vergonha mesmo. Mas essa é a minoria. Tem muito pai que acaba não pagando a pensão, porque quando a pensão foi estabelecida, tinha um padrão de vida elevado, tinha um ganho elevado. Então, o juiz estabelece aquela pensão bem alta. O problema, imagina um jogador de futebol que perde o contrato, ficou mais velho, ele não consegue mais bancar a pensão naquele valor elevado. Então, acaba tendo que sentar e renegociar e nem sempre essa negociação é fácil. O resultado, o cara acaba sendo preso. Um outro problema do divórcio é que, às vezes, um só trabalhava e o outro não trabalhava. Então, esse um que trabalhava, mesmo separado, vai ter que sustentar este aqui que não trabalhava. Então, o ideal, eu sei que pode parecer assim, meio cruel, é, primeiro, todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua renda. Segundo, os bens têm que ser registrados no nome do A, do B e, eventualmente, no nome do A e no B. Porque hoje, os juízes já estão mais moderninhos, eles já não estão mandando o marido sustentar a mulher a vida inteira. A mulher sustenta um período, depois a senhora, sinto muito, pode ir trabalhar, certo? Então, o divórcio pode, além de todo estresse emocional, de toda dificuldade emocional, sentimental, de autoconfiança, frustração de um relacionamento que não deu certo, não é minha praia, não entendo muito disso, a gente tem todas as dificuldades financeiras desse divórcio. Então, aí nós resumimos os cinco motivos que levam você, objetivamente, à falência, ao suicídio financeiro. O divórcio, não ter reservas, um padrão de vida muito elevado, um excesso de cartões de crédito e cheque especial, e um otimismo exagerado. Não esqueça da sua tranquilidade financeira, continue conosco aqui no Trocando em Miúdos.